Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte Tá, é o seguinte gente, eu tô aqui no Mato Grosso, no Arrolimpia, na casa do meu pai por causa do coronavírus Isso aí, entendeu? Vocês já sabem disso, eu não acordo a minha irmã Oi irmã Então, então assim, é uma área diferente, é um cenário diferente, cama É que meus cenários sempre são lindos, né? Mas enfim Vamos pro que interessa, entendeu? Gente, seguinte, eu sei que vocês sempre preferem vlog do que eu falando aqui Porque eu já fiz enquete lá no meu Instagram E o que eu ganho mais foi vlog, e não eu falando aqui Mas filho, quando Jesus troca no seu coração, vai o que ele mandar, entendeu? E aí, meu filho, tu faz o que ele mandar mesmo, entendeu? Que daí vai dar certo Então, eu tô aqui A pausa Tá? Então vamos lá Gente, vocês estão sabendo desse negócio de coronavírus, epidemia, todo mundo que em cada quarentena e tal, beleza E Jesus tocou no meu coração, tá? Eu tô muito nervosa, tô tendo até gastrite Mas... O que aconteceu? Aconteceu o quê? Eu já falei de Jesus no meu canal outras vezes Só que eu sempre estudava, eu sempre tinha um roteiro Eu sempre tava lá, tudo pautadinho, tal, não sei o quê E hoje, eu simplesmente liguei a câmera e comecei aqui a falar, entendeu? E assim foi Acho que é por isso que eu tô tão nervosa, porque assim, falar sobre Cristo é uma responsabilidade E ainda mais hoje, assim, que eu tô num canal da internet Pra falando pras pessoas que são evangélicas e pessoas que não são Então, assim, existe de tudo, entendeu, galera? Então, assim, a única coisa que eu quero é que vocês não saiam do vídeo E escutem o que ele vai falar, que eu prometo que eu vou ser breve, rapidinho Eu já tô dois minutos falando, mas tudo bem Então vamos lá É... Deus, o Espírito Santo fala aqui comigo pra eu poder falar com o povo Porque não tá saindo nada, entendeu? Mas o senhor vai mudar Bom, e o que a gente veio fazer aqui nesse vídeo, galera? Eu também não sei Jesus mandou e eu cheguei Liguei a câmera e tô aqui, parada E esperando o Espírito Santo falar comigo Enfim, vamos gravar Vamos falar em testemunho, né? Que crente fala testemunho e não conta história Crente fala testemunho História é pra gente normal Gente, essa semana eu... Eu tava com meu coração bem apertado, assim Porque eu falava, ai, o meu canal não vai pra frente O meu Instagram não vai pra frente Não sei o que Mas que se tiver uma pessoa comigo assistindo Eu vou tá lá e firme, forte E eu não tenho disciplina E eu não posto vídeo toda semana E eu não faço story toda semana E é muito difícil essas coisas Eu tenho que ficar postando fotinho assim, 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 assim E eu tava muito triste Tava me sentindo derrotada E eu falava com Cristo bem assim Mas Senhor, foi o Senhor que colocou isso no meu coração Foi o Senhor que colocou essa vontade Esse desejo em mim De criar um canal De começar a falar no Instagram e tal Não foi à toa Eu não vim aqui com uma coisa aleatória Não, o Senhor colocou um propósito no meu coração E o Senhor não vai deixar eu me envergonhar E Cristo começou a falar comigo E eu no Instagram mesmo aqui, ó Rolando aqui o feed E Deus falando comigo E Deus falando comigo E Deus falando comigo E eu falei Caraca, como que Jesus é instantâneo Como que Deus é instantâneo pra nos responder E aquilo foi me enchendo, assim, sabe E aquilo foi me dando um gás E aquilo foi Nossa, me dando uma força E eu falei Quer saber? Eu tô aqui pra fazer a obra de Deus mesmo Então Eu não quero nem saber o que o povo vai estar falando Eu quero simplesmente fazer a obra de Deus E se for pra eu passar vergonha Eu vou estar passando vergonha Eu vou estar fazendo a vontade de Deus E Deus vai estar lá rindo E falando Essa é a minha serva E eu tenho orgulho dela E se o povo aqui na Terra quiser falar Deixa que fale Porque, cara Jesus Cristo Veio aqui na Terra E ele fazia coisa Que o povo falava Ai, game Será que aquele homem lá Fica achando que é filho de Deus Quando você fica ele E Jesus só queria saber O que é que Deus achava dele Ele não queria saber O que as outras pessoas pensavam Ele queria saber O que Deus estava achando Se ele estava indo Conforme Deus queria E aí eu estava assistindo Uma coisa que a pastora Tanita Pereira estava falando Que ela estava falando exatamente disso E que foi até a pregação dela Que mexeu comigo E falou exatamente essas palavras Que eu falei Que Jesus Cristo veio na Terra E queria saber da opinião de Deus E não da opinião dos outros Aí eu falei Caraca, eu vim aqui na Terra Para querer saber a opinião de Deus E não a opinião dos outros Então tá aquele pão aí Na obra de Jesus Cristo E aí eu fiquei pensando Caraca, Deus Será que então O Senhor tá orgulhoso de mim? O Senhor tá me vendo, né? E eu faço vlogs no meu canal E falando do meu dia a dia Mas sempre mostrando Como que Deus tá no meu dia a dia Como que é corrido Mas que eu sou feliz Como que é corrido Mas que eu tô lá No meu sonho Mas que Deus tá comigo Mas que eu vou pra igreja E que a gente chore Que a gente ri Porque nem todo dia É um dia de sol E nem todo dia É um dia de chuva Tem dia que são de tempestades Tem dia que são de céu aberto Mas quem tem Deus Nos dias de sol E tem Deus Nos dias de tempestade Sempre tem alguma coisa Pra agradecer Sempre tem alguém Pra pedir socorro É assim Porque Deus sempre tá ali E a pessoa sempre tá com Deus E que ela nesse tempo De epidemia Deus falou que as epidemias viriam Mas que ainda não seria o fim Então por que que você tá aí Ai meu Deus do céu Ai vamos morrer Se você não se cuidar Vai morrer mesmo Brincadeira Mas assim Cara Confia em Deus Ei Olha a tua família Olha a oportunidade Que você tá tendo De estar com a sua família De estudar mais um pouco Sobre a palavra de Deus De orar mais um pouco Ora pela tua nação Ora pelo teu país Ora pelos seus amigos Pela tua família Ei O propósito que Deus tem Pra tua vida hoje Você já tá fazendo Cara Ela já tá se cumprindo Na tua vida Você sabe qual é o teu propósito Você sabe se Deus Tá alegre com você Ei O seu tempo é hoje O seu tempo é agora O seu tempo não é daqui a pouco Ai quando eu me formar Entendeu Eu vou revolucionar o mundo Então quando eu tiver o meu dinheiro Não Aí sim Ei Jesus Já ouviu aquela frase assim Que Jesus Não Pega o capacitado Ele pega o escolhido E capacita É assim que Jesus Cristo faz Volta lá no meu primeiro vídeo Eu tô É É porque Ah Ei Agora eu tô aqui Arreganhada Fazendo aí Tentando fazer uns vidinhos Tentando a vida aí Mas se for o meu propósito Eu vou me jogar E nem que seja daqui 5 anos Pra eu ter mil inscritos no canal Eu não tô nem aí Eu só tô aqui Fazendo a obra de Deus Então eu quero saber Se você tá fazendo a obra de Deus Cara Porque Jesus é lindo Porque a tua hora É agora Meu filho Ei Abra os olhos Deixa tudo pra trás Fala assim Agora Agora eu cheguei Agora eu tô aqui Agora é eu e Deus Até meu cabelo tá bonito aqui Pra falar disso Entendeu gente Porque tava toda amarrada aqui Mas tudo bem Tudo bem Enfim gente Jesus Cristo Te ama E você é o único Tem eu Tem você Tem fulano Tem ciclano E cada um É cada um Não tem ninguém melhor Que você aqui Ei Eduarda Não tem ninguém melhor Que você na internet Não tem ninguém melhor Que você no canal Não tem ninguém melhor Que você na faculdade Na igreja Não sei aonde Você é o único Você tem seu propósito Fulano tem seu propósito Cada um Tem uma coisinha individual Pra Cristo Tanto que você é especial O teu coleguinha Também é especial E vamos lá Vamos se ajudar Vamos pegar assim ó Amarra ele aqui Amarra ele ali E vai junto Cara Fala a diferença No mundo junto E se não quiser fazer Faz tu e faz Larga tudo e vai e faz Porque a palavra de Deus Ela é viva E eficaz Todo dia Tu lê o mesmo versículo Todo dia É uma interpretação diferente Todo dia É uma coisa diferente Que Deus quer fazer com você Então Olha Você que tá aí Desiludido Ah que a minha vida Não dá em nada Ah porque eu não sonho nada Cara Jesus Cristo tem uma obra linda Pra fazer com você Não é papo aqui De que todo mundo fala Que Deus tem um sofá Na minha vida Isso é verdade E é por isso que todo mundo fala Porque você é o único Deus te ama E ele tá aí com você Então ó Vamos fazer um combinado aqui Lembrando do seu sofá Da tua cama Sei lá De onde que tu tá ouvindo isso E cara Vai fazer a obra de Deus Eu não tô falando aqui De religiosidade Eu tô falando aqui De Jesus Cristo Se você crê Na palavra de Deus É a hora É a hora De você poder fazer a diferença No meio dos seus amigos É a hora De ir na rodinha de tererê Ali de violão De sacolejar Tu falar Caraca mano Jesus é louco É louco porque ele me ama É porque ele te ama É porque ele mandou teu único filho Pra morrer pela gente Ei A tua hora chegou A tua hora é agora Não é depois Seja louco por Jesus Faça que nem João Batista Grite Seja louco por Jesus Tá bom E é isso gente Eu acho que é isso Que Jesus tem pra falar Comigo Você É que você é único É que você é especial E que você precisa Começar o seu propósito hoje Você não tem mais tempo É agora O mundo tá aí Cheio de epidemia O inimigo tá aí Agindo na vida Das pessoas Falando que você Não consegue Que você é incapaz Que você é jovem demais Ou que você é velho demais Você já tá aproveitando Tem que aproveitar a vida Ei Você tem que aproveitar A palavra de Cristo E aprender A falar sobre ela A sentir ela O teu tempo é agora A tua hora chegou Começa a gritar Pelos quatro cantos do mundo Como que Jesus é incrível Assim como eu uso na internet Antes desse vídeo acabar Eu quero só falar Uma última coisa pra vocês Que é sobre uma música Que falou comigo Tá falando comigo Há uns 15 dias Desde que eu cheguei aqui Essa música tá falando comigo Que ela fala bem assim É O refrão dela Ela é bem assim Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Olha só Filho Filho Deus vai te honrar Filho Tu és único Filho Você está aqui na terra Para viver o meu propósito Filho Escute o meu chamado Filho Em tempos de lágrimas Eu estou colhendo todas elas Eu estou vendo O teu sofrimento Ei Mas você é único Você está aqui na terra Para me honrar Para falar sobre a minha palavra E para estar comigo Ei Jesus Cristo está vendo tudo Deus Cristo está vendo todo o seu sofrimento Você acha que está desamparado Nunca Nunca está desamparado Deus conhece tua estrutura Filho Deus conhece tua estrutura E esses 15 dias Deus falou muito isso no meu coração Cara Deus conhece a minha estrutura Deus está comigo E eu sou única E você também é único Amém? Então assim Cara Jesus é incrível Jesus é lindo E você é único Se joga na palavra de Jesus Beleza? Boa quarentena aí para todo mundo Obrigada por estarem aqui Obrigada por assistirem meu canal Eu sou muito feliz com isso É o propósito de Deus Venha à vida E eu vou continuar com isso daqui Até tiver uma pessoinha aqui me assistindo Tá bom? Mas eu amo todos vocês Obrigada gente Jesus é lindo E ele ama a gente E nós somos únicos Eu espero que essa palavra tenha falado muito com você Assim como ela falou comigo Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tchauzinho 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 Tchauzinho